Bom dia meninas, eu e a Gabizinha estamos aqui passeando hoje de manhã e eu estou fazendo uma rotina integral com ela, olha só, a gente está aqui em frente a minha casa, um pouco mais para cima, a gente mora em frente a uma chácara e eu estou vindo tratar dos gatinhos que eu trato e eu vou mostrar para vocês, que são os gatinhos do meu primo, nós estamos chegando aqui, opa, vamos para a Gabizinha aqui, aqui é a casa do meu primo, aqui é a gatinha do meu primo e aqui é os gatinhos, esse é o Ramsés, oi Ramsés, dá bom dia para o meu vídeo, essa é a gatinha, cadê o Moisés? E este é o Moisés, Moisés, está vendo? E eu venho tratando eles todos os dias e essa aqui está a Gabizinha para a gente poder tratar. E aqui estão os gatinhos comendo, eles ficam bravos quando eu passo a mão deles, eles não gostam de passar a mão quando eles estão comendo, esse que é muito bravinho. Agora eu vou deixar eles comendo aqui para a gente ir embora, né? comem tudo, bebês, comem tudo a carninha que eu trouxe para vocês. Pronto, meninas, tratamos os gatinhos, agora a gente vai descer para casa, né Gabi? Vamos passar pela rua? Agora a gente vai descer aqui pela casa. Ai, essa manhã é uma delícia andar nesse pedacinho, sentir esse cheirinho do pasto, cheirinho de mato, é tudo da frente da minha casa todinha, com chácara, ó. Queria eu morar nessa chácara, sério. Então agora a gente vai descer, né Gabi? Vocês viram que gracinha os gatinhos, meninas? E pronto. Daqui a pouco a gente volta. Bom, meninas, acabamos de chegar lá dos gatinhos. Espero que vocês gostem de ver os gatinhos. E a Yasmin também acabou de acordar e ela vai ficar aqui junto com a Gabizinha, porque hoje é sexta-feira, dia de organizar a casa. Então a mamãe cuida das bebês e organiza a casa. Aí os grandinhos sempre dão uma olhadinha para chamar a mamãe em qualquer coisa, porque esse horário ela vai assistir desenho e fica assistindo desenho junto com a Gabi. Né, meu amor? Fala aí, pois, menina. Fala. Oi, menina. Então tá, menina. Agora eu vou começar a dar uma organizada na casa e vindo e mexe eu venho filmar um pedacinho para vocês como que é a minha sexta-feira, uma sexta-feira de mamãe em reborn, tá? Vou dar uma pausinha no serviço, porque agora eu vou dar um chazinho antes do almoço para a minha princesa. Aqui tá o chazinho e ela tá aqui, ó, esperando com o joinha regalado para a mãe, porque vai tomar chazinho. Ela adora chazinho, olha a carinha olhando para o chá. Você quer o chá, princesa? É, mamãe vai te dar. Então vamos de chazinho para a mamãe poder terminar, a mamãe já tá quase terminando o serviço. Então vamos de chazinho. Gente, eu tô fazendo mais vídeos. Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Bom, gente, voltamos aqui. Eu estou brincando um pouquinho com a Gabi. Eu acabei a faxina agora, graças a Deus. E a Gabi tá aqui com as pernocas de fora, porque ela está fazendo o número 2. E a Gabi é meio ressecadinha, então eu tiro e deixo ela sempre assim de fraldinha para ficar mais fácil dela estar fazendo o número 2, né filha? Então ela vai fazer o número 2 para a mamãe dar um banho e neném almoçar daqui a pouco, né? Cadê minha princesa? Daqui a pouco tá igual uma pimentinha para fazer o número 2. Fica vermelho, é vermelho. O olhinho já tá cozido em volta, ó. Que fala que fica mais vermelhinho quando vai fazer o número 2. Né filhota? Cadê o brinquedinho do neném? Cadê o brinquedinho do neném? Olha o rostinho dela. Olha o rostinho dela. Ai, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais celosa. Então, gente, enquanto ela faz a força dela aqui, até o trabalho dela tá todo feito nessa fraldinha linda, mamãe tá terminando o papazinho dela, que é uma sopinha gostosa hoje de macarrãozinho com legumes. É, macarrãozinho de letrinha, tá gente? Gente, que dá pra ela comer, que é bem molinho e pequenininho. Então, vamos lá? Princesa, terminar o seu papá? Já voltamos. Bom, meninas, Gabizinha tá ali toda distraída olhando a casinha. Enquanto ela ainda não fez, olha só, o cocôzinho dela. Mas daqui a pouco ela faz. Enquanto ela não faz o cocôzinho, eu vou pegar uma roupinha, vou separar uma roupinha pra dar banho nela, que em seguida ela já vai tomar um banhozinho bem gostoso. Tá friozinho aqui hoje. Tô até com dor de ver minha neguinha com essas pernas de fora. Mas pra ela fica mais fácil assim. Mas nós vamos tomar um banhozinho bem quentinho, né, meu bem? E ficar bem quentinha. Já voltamos. Então, vamos ver. Eu vou colocar nela... Tô pensando, ou eu vou botar uma calça com casaquinho. Que é esse casaquinho fofo, ó. Ou eu boto o macacãozinho inteiro. Tô aqui pensando. Mas eu acho que eu vou botar o macacãozinho inteiro. Vou colocar esse macacãozinho aqui nela, ó. Bem quentinho. Porque agora ela vai dormir a partir da tarde, né? Depois do almoço. Então eu vou tá pondo este macacão. E vamos pegar o bole aqui. Vamos tá pondo um bolezinho de manga comprida por baixo. Deixa eu pegar aqui desse lado. Porque aqui tem um bolezinho branco menorzinho. Aqui, ó. Bolezinho por baixo branco. O que mais, minha gente? Que eu tenho que pôr nela? Ah, a meinha, né? De pezinho. Mais uma meinha pro pezinho dela aquecer. Gente, aqui tá bagunça. Essa paletinha aqui minha. Vocês nem reparam que tá bagunçado. A meinha eu vou pôr aquela tá. Ela tá de meinha. Eu vou pôr aquela que ela tá. Então a gente vai tá pondo este macacão com este bolezinho. Na princesa. E eu vou tá pondo, acho que uma calça por baixo. Ah, mas não tá tão frio assim. Só o macacão tá bom. Então é isso que eu vou tá pondo nela, tá? Bom, tem neném muito quietinho aqui. Eu tô sentindo um cheirinho numa fraldinha. Aposto que tem surpresa pra mamãe. Vamos dar uma espiadinha? Quedo! Quedo! Neném hoje não tava ressecado não. Saiu pastinha hoje. Saiu igual uma pastinha. O suquinho de ameixa que a mamãe tá dando, tá dando certo, né? Quedo! Meninas, então ela já encheu a fralda. E agora eu vou dar banho nessa princesa. Vamos lá tomar um banho. Que não é essa princesinha? Ai, gente, como eu amo esse trenzinho lindo. Então vamos, né, Gabizinha? Bom, meninas. Acabamos de sair do banho. O pacotinho já saiu todo cheiroso. Né, meu amor? E agora a gente vai trocar roupinha bem rapidinho pra neném não passar frio, né? Então vamos trocar? E agora a gente vai trocar roupinha bem rapidinho. Música E agora a gente vai trocar roupinha bem rapidinho. E agora a gente vai trocar roupinha bem rapidinho. E agora a gente vai trocar roupinha bem rapidinho. Música Ela ficou assim, gente, eu ia pôr maconzinho, mas como abriu muito sol aqui a tarde, já deu uma boa esquentada, eu deixei ela com essa calça, meinha, este borenzinho branco, babadorzinho já pra almoçar, e eu coloquei esse enfeitinho no cabelinho dela, olha só, esse lacinho. Então a gabizinha ficou assim, né filha, que marca sombra, gente, então eu vou levar ela lá pra fora, tá? Pra fora não, é pra cozinha, já voltamos. Ô bebê, que nervoso é esse? É fome? É fome, meu anjo? Neném tá com fome? Então chegou a hora de dar o papá da Gabi. Isso mesmo, gente, o papá da Gabi é uma sopinha de letrinha com legumes, e ela não engasga, tá? Porque é aquela letrinha bem miudinha, que está basicamente derretida. Então, é esse o papazinho da Gabi. Então, eu vou escalar pra ligar. Bom, meninas, agora a Gabizinha fica aqui no meu colinho, brincando com a mamãe um pouquinho. até fazer o quilo, né princesa? Vamos brincar com a mamãe até fazer o quilo? Vamos? E a cuti-cuti de mamãe? E a cuti-cuti de mamãe? Cadê meu nenenzinho? Cadê meu nenenzinho? Ai, que cuti-cuti. Ele, se não aparecer no vídeo, não é ele, né meninas? Ai, Guido, Guido, Guido. Você quer catar a câmera, né? O que é que você quer falar com a mamãe? O que é que você quer falar com a mamãe? Olha como resmunga, gente Olha como resmunga Não resmunga, esmilinguido Eita, neném ficando com soninho por aqui Né, filha? Canjo para o dedinho, a chupetinha na certa Então vamos pegar a chupeta que meu bebê vai dormir já já Né, filhota? Daqui a pouco eu vou nanar, meninas Pinceja Bom, meninas, meu bebê O bebezinho dormiu Conversando com as flores Do travesseiro da mamãe E eu agora, meu Deus do céu Olha esse popozinho do minho, gente Olha esse popozinho do minho Agora eu vou encobrir ela aqui Né, meu amor? Vou deixar ela dormindo aí Daqui a pouco ela acorda Daqui a pouco nada Agora são duas horas É lá por umas três horas ela acorda E já voltamos Acho que tem neném que acordou por aqui Estou escutando um resmungo Oi, filhota Você acordou, princesa? Você acordou e está aí brincando com a sua naninha, é? Cadê o ursinho da naninha? Mostra para as meninas Esse Que gachinha Gente, eu ciumento Não é ciumento demais Que gachinha, meu Deus do céu Hein? Então vamos levantar? Os meninos estão subindo em cima de você O miguito está subindo em cima de você Gente, os meninos não aguentam Para ver uma coberta Olha o que ele está fazendo Vou mostrar para vocês Está fazendo massagem nela, é? Hein? Então vamos levantar? Vamos? Vamos, princesa, levantar? Vamos? Vamos levantar, vamos Hein? Ixi Ixi Meninas, agora que a Gabizinha acordou Eu vou dar uma mamadeira para ela Vamos lá Vamos lá Ela está esperando ali na sala Porque ela acordou cheia de fominha, né filha? Fala para as meninas que você acordou cheia de fominha Vamos tomar uma mamadeirinha Bem gostosa Hum Hum Que delícia De mamadeira De mamadeira Mamãe Hum Então eu vou ficar aqui dando mamadeira para ela E já voltamos, tá meninas? Ela vai mamar seu tetêzão goida agora, né filha? Quem é o bebê lindo da mamãe? Quem que é o bebê mais lindo? Com ticotês a boquinha mais gostosa Quem é? Bom meninas, passamos a tarde Tomando um arzinho lá fora Mas eu nem filmei para não ficar muito grande Agora já é a hora da jantinha Eu já tinha dado o banho nela, né? Como está friozinho Eu só coloquei um casaquinho, olha só E coloquei essas pantufinhas para ficar mais quentinho o pezinho E agora a gente vai dar jantinha para ela Que é uma sopinha de abóbora Uma papinha de abóbora Né filha? Fala para as meninas É meninas, agora eu vou comer uma papinha de abóbora Super gostosa Hummm Que delícia Hummm Quem aí não gosta de uma papinha? Aqui as meninadas adoram todos os sabores de papinha Beterraba, abóbora, chuchuzinho, batatinha Então é o favorito da meninada, né Gabi? É o favorito Então vamos acabar de comer essa papinha gostosa de jantinha E esse foi o nosso videozinho de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Da rotina integral Da minha zoiodinha gulosinha mais linda desse mundo Minha carinha mais fofa de pandinha Gabizinha Um beijo grande para vocês E até os próximos vídeos Tchau Faz tchau Gabi Tchau 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 Tchau